A CIDADE NO BRASIL 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 Para-me! Hoje A FOME É O SEU NOME! FOME DE GOLO! Para-me! Não foi à primeira nem à segunda A terceira Taremi atira Para a malha A bola estaciona Na paliza Do guarda-redes Do favoril João Marreiros Para-me! Bola na rede! Nuno Perdão! E há pouco falávamos Do Filipe Anderson Pois bem Foi um passo açucarado Do brasileiro Ali a desmarcar O Taremi Ponta de lança Iraniano A rematar Má abordagem Do guarda-redes Do favoril A bola Passou-lhe por entre as pernas Está feito o segundo Porto Um golo De cada ponta de lança Da equipa do Dragão Olha o Porto Para-me, cara Agora para-me A casa Iba Vou O Taremi 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 Obrigado.